É, rapaziada, acompanha os bastidores aí de Palmeiras 0 e Cruzeiro 1, que foi bom demais, vocês vão ver que coisa boa. Valeu, fui! Fala, nação azul, se inscreve aí no canal do Cruzeirão Cabo Rosa, é nóis! O Cruzeiro e o Palmeiras foram o nosso time mais investido nessa temporada, o que esperamos nesse grande jogo? A gente sempre espera um grande jogo, né? Vai ser um jogo bom, um jogo que as duas equipes vão propor o jogo, mas eu espero que a gente possa impor o nosso jogo e se nós fizemos a segunda parte. Abre! Tchau, tchau! 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 O que a gente precisa é sempre estar concentrado para fazer o nosso objetivo. Pegada, vontade, determinação, isso não vai contar. Então galera, vamos nos concentrar na marcação e jogar. E vamos jogar. Bora, bora, bora. Um, dois, três, zero. Bora, bora, bora. Uma vitória hoje. Bora, bora, bora. Vamos jogar em cima, rapazes. Bora, bora, bora. Nosso objetivo é sempre. Pinha isso na cabeça. Bora, bora. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL